Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos ver mais um vídeo? Esse vlog vai ser um vlog pra eu lavando as louças. Na verdade, eu vou começar agora e eu vou conversar um pouquinho com você enquanto eu lavo as minhas louças. Tem uma notícia bem chatinha, sabe? Aconteceu uma coisa, eu vou te contar o que aconteceu e durante esse vídeo, a gente vai conversar e eu vou lavar as minhas louças. É uma forma de eu fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente chegou... A gente chegou da praia ontem e é isso. A gente chegou da praia ontem, era antes de meio-dia. Tô limpando aqui a pia. E eu já fui arrumar as roupas, né? Porque eu fui lavar roupa na praia, né? Como eu mostrei. E quando a gente chegou, eu tinha muita roupa pra organizar. Então, eu nem gravei vlog porque o meu celular tava cheio ainda de fotos, de vídeos. Depois que eu posto os vlogs no canal, ainda ficam, né? Vários vídeos pra eu ir apagando e fotos pra eu ir escolhendo. As que eu vou ficar, as que eu vou postar no Instagram. E eu fui deixando nela o meu celular no cantinho e fui arrumar as roupas. Durante a tarde, eu comecei a postar alguns vídeos lá no Instagram. Alguns vídeos interessantes que foram parte dos vlogs, né? Na viagem. E meu celular tava normal. Até esse momento, o meu celular tava funcionando normalmente. Postei os vídeos lá nos stories do Instagram. Postei os vídeos no feed do Isaías conversando na hora de fazer a cocada, né? Tá aqui no último vlog também. E terminei de arrumar o meu quarto, né? Arrumei todas as roupas, dobrei tudo. Quando foi já assim um pouquinho a tardinha, eu peguei o celular pra usar... Não, eu peguei o celular nesse momento, a tardinha, pra apagar todas as imagens. Um detalhe. Como eu fui pra praia, quando eu cheguei lá, não tinha internet. Como eu falei nos vlogs, né? E eu tive que começar a gravar e não conseguia postar, porque não tinha internet. Como eu precisava editar no próprio celular, né? Porque eu gravo no celular e editava, eu editava até a viagem no meu celular, próprio celular. Eu usava o aplicativo InShot, que é um aplicativo bem básico, mas que sofre minha necessidade, né? Então, quando eu cheguei lá, tava sem internet, eu precisava de mais memória no aparelho. O que que eu fiz? Apaguei todos os aplicativos, apaguei o WhatsApp, fiquei só com o editor de vídeo e com o Instagram. Fiquei com esses dois. Quando passou a viagem, né? Que foi quando eu cheguei aqui... Não, vamos lá, devagar. Quando a internet chegou lá na casa, né? Meu pai ligou pra empresa. A empresa foi no feriado lá ajeitar a internet, deu tudo certo. Só que eu não conseguia entrar no WhatsApp. Por quê? Porque tinha internet. A internet de lá é via rádio. É por cima, né? É pelo vento. Então, tinha internet, mas não tinha, lá não tem linha telefônica. Ah, oi, ah, claro. Não pega bem lá, porque lá é bem distante da cidade. Lá não pega contato de telefone. Se você ligar pra mim e eu estiver lá, dá fora de área. Ou seja, eu não consegui ativar o WhatsApp, porque pra WhatsApp ativar, a gente tem que mandar uma mensagem, né? E ele manda um código. E esse código não chegava, e eu não tava entendendo por quê. Depois o Berk falou, ah, mamãe, não chega porque tem um telefone. Foi o Isaías, foi o Berk que falava. Não chega porque o telefone tá fora de área. Tudo bem, fiquei sem WhatsApp. E quando eu cheguei em casa, e eu fui baixar o meu WhatsApp, entraram mais de mil mensagens. Até postei uma foto nos stories lá no Instagram. Entraram muitas mensagens antigas. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Mensagens super antigas, entraram no meu celular. E ficou o meu celular cheio, cheio, esbarrotado de mensagens, de foto do colégio dos meninos, da Bela. Menina, era muita mensagem, muita mensagem. O que que eu precisei fazer? Precisei apagar essas mensagens. Apagar essas fotos. Era muita foto, muita foto do WhatsApp. Aí eu deixei pra fazer isso quando eu terminei de arrumar a casa, né? Arrumei o meu quarto, arrumei as roupas. Quando eu fui apagar, eu até postei uma foto lá no Instagram também. Quando eu fui apagar, eu apaguei quase mil imagens. Apaguei setecentas e poucas imagens. Porque era muita imagem. Apaguei, normal. Depois que eu apaguei, que eu fui usar o meu celular, não funcionava o Wi-Fi. Eu botava o Wi-Fi e caía. Botava o Wi-Fi e caía. Aí eu tava super cansada, né? Eu, não, deixa o celular aí, vou dormir. Fui dormir. Era de tardezinha, fui dormir. Já era quase à noite. Me deitei, deixei... Não! Fui ler a Bíblia. Li a Bíblia, escrevi e depois eu me deitei. Não sei qual foi o tempo, não. Sei que eu li a Bíblia e me deitei e fui dormir. Aí quando eu acordei, tava o Berg e o Isaías no reboliço. Os dois tentando ativar o meu celular. E nada deu certo. Não funcionou de jeito nenhum. O celular não liga mais o Wi-Fi. E não liga mais. Não funciona mais o Instagram. Não funciona mais o YouTube. Não funciona nada. Por quê? Porque não tem internet, né? Porque o celular só funciona a rede social se tiver internet. Eita, capil, tá cheio. Aí bota no galo. Desde ontem que eu não lavei. Encheu aqui. Tem sim água. Aí, amiga, foi anoitecendo. E eles dois tentando colocar isso. Limparam o meu celular. Formataram o celular. Apagou tudo. Porque eu ainda tinha umas fotos, né? Que eu queria guardar. Apagou. Foi tudo. Tudo, tudo, tudo. E não funciona mais o Wi-Fi. De jeito nenhum. Ou seja, o meu celular. Esse celular aqui. Eu amo esse celular. Ele é muito bom. É um... Qual é a Berg? S20... A20S. Esse celular foi minha mãe que me deu ano passado. É um celular maravilhoso. Não tenho do que reclamar dele. Aí, o que aconteceu? A gente falou com o técnico, né? E ele falou que ele... Ele viu, né? Ele disse que o Google bloqueou o meu celular. Porque é como se eu tivesse apagado muita imagem, né? Eu apaguei muita imagem. Aí, ele entende que o celular foi invadido. Entendeu? Porque eu apaguei muita imagem. Foi uma situação estranha. Aí, ele bloqueou a minha internet. É como se, tipo assim, o celular foi roubado. A pessoa apagou muita coisa. Apagou tudo do celular. Aí, o Google, pra proteger esse aparelho. A conta, né? Pra proteger a conta. Ele bloqueou. Isso é bom, mostra que é seguro, né? Eu nem pedi pra ele bloquear meu celular. Mas ele bloqueou. Aí, amiga. Fiquei super chateada. Porque é o meu trabalho, né? O Instagram é uma fonte maior de trabalho, assim. Não que eu tenha muitos trabalhos. Mas surgiu exatamente essa semana. Uma oportunidade, né? Opa! É aqui a... A pia. Eu fui convidada pra ir numa loja. Fazer stories. Porque a loja vai... Vai abrir, né? Uma loja aqui na minha cidade. No meu bairro. Então, eu fui convidada como blogueira. Como influenciadora. Pra fazer ali a cobertura. Imagens. Né? Stories. Como é que eu vou fazer agora? Né? Como é que eu vou fazer? Não sei ainda. Eu não gosto de ficar com o celular do Isaías. Porque é o celular dele, né? E como o meu trabalho é ocupar muito espaço num celular. Eu não quero ocupar o celular dele. Mas esse trabalho, né? Assim, não é um trabalho que eu vou ganhar muito dinheiro. É uma oportunidade que eu abracei. É um convite. Que eu vou fazer esse trabalho. E através desse trabalho. Eu creio que Deus tem poder de abrir outras portas, né? Porque é o meu trabalho, né? Eu sou influenciadora digital. Vou na loja. Quantas vezes eu já fiz isso? Aqui no Instagram. Aqui no YouTube. Lá no Instagram. E agora é uma oportunidade de eu ser convidada. Né? Eu vou na loja. Muitas vezes a gente vai na loja. E a gente fica meio escondida. Meio envergonhada. Das vendedoras reclamarem. Porque a gente tá filmando. Já fui várias vezes em loja. Que a pessoa não gosta. Que filmem a loja. Que mostrem os preços. E dessa vez eu fui convidada pela loja. Então pra mim é uma honra. É uma grande alegria. E é justamente essa semana. Que o meu celular não funciona mais. Pra consertar o celular. É um valor que não compensa pra mim, sabe? Eu consertar esse celular. Eu mandar pro conserto. É como se eu estivesse comprando o celular. Eu não tô com condição no momento de comprar um celular. O que que eu vou fazer? Eu tava até falando com o Berger. Graças a Deus. Ele ficou sem internet. Mas eu tenho um computador, né? Eu tenho um notebook. É o nosso trabalho também, né? Que é a sublimação. Tava até meio complicadinho de usar. Mas os meninos já resolveram esse problema pra mim. Então, eu tenho um celular. Que agora é só câmera. Eu não tenho mais acesso à rede social. Eu vou entrar no Instagram. Quando eu pegar o celular do Isaías, assim. Não vai ser mais como eu sempre entro no Instagram, né? Esse celular aqui não dá pra fazer nem live. Não dá pra fazer mais nada. Só gravar vlog. Eu gravo. Tô gravando aqui. Aí eu vou lá pro computador. Passo pro computador e boto aqui no YouTube. Então, vai ser assim um trabalho maior, né? Vai me gerar mais tempo. Porque como eu gravava no celular e editava do próprio celular. Eu fazia isso em qualquer lugar. Gravava um vídeo. Editava. E postava. Agora não. Agora eu tenho que gravar aqui. Ir pro computador. Passar os vídeos. E carregar lá no YouTube do próprio notebook. Então, eu não consigo mais fazer isso. Na rapidez que eu fazia antes. Mas eu não estou reclamando. Eu estou dando graças a Deus. Porque das outras vezes. Que o meu celular quebrava. Quebrava total, né? Ficava totalmente sem celular. E graças a Deus, né? O celular vai se vir como câmera. Então, eu vou continuar aqui no YouTube. Glória a Deus, né? Eu vou continuar aqui com você. E vou estar ausente ali no meu Instagram. Vou estar ausente onde eu gosto muito de estar, né? Que é no Instagram. Esse trabalho que eu falei pra você. Eu vou fazer. Eu vou pedir o Isaías do celular dele. E vou gravar nessa loja, né? Porque eu já fechei contato. Já confirmei minha presença. Então, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Com o celular do Isaías. Fiquem atentas aí. Vai lá no meu Instagram. Fica por lá. Por mais que eu não esteja aparecendo. Mas nessa semana que vai entrar agora. Hoje é sexta-feira, né? Na próxima semana. Tem novidade, né? Vai ser assim um dia muito especial pra mim. Vou gravar vlog também. Com certeza desse dia. Mas eu vou compartilhar mais nos stories, né? Porque o trabalho é pro story, né? Pra divulgar essa loja. Que eu não posso falar o nome agora. Mas estou muito feliz, muito honrada. Muito grata ao Senhor pela oportunidade. Muito, muito, muito alegrada. Mas estou triste porque o meu celular tá quebrado, né? E eu não tenho como comprar outro agora. Não posso fazer isso agora. Porque assim, você sabe como é que a gente tá, né? A gente tem muitos projetos, muitos sonhos agora. E a gente precisa colocar em prática pra poder sobreviver. Pra poder viver daqui pra frente, né? A Ecar Personalização, que é a nossa loja, está sendo a nossa fonte principal de renda. Nós precisamos cuidar dela, né? Dessa empresa. Precisamos comprar material pra trabalhar. Então eu não tenho dinheiro, não tenho, assim, um fundo de garantia pra eu comprar um celular nesse momento. Então, por hora, eu estou sem Instagram. Não sei quando eu vou poder comprar um celular. Mas Deus, ele cuida de nós, né? Graças a Deus, o celular ficou sem internet, mas está com a câmera funcionando. Não quebrou, não aconteceu nada. Ele simplesmente foi bloqueado pelo Google, porque eu apaguei muitas fotos. Eu nunca... Cuidi! Eu nunca tinha visto... Pera aí. Para. Para o computador. Eu nunca tinha visto isso acontecer, mas eu fui procurar no YouTube. Os meninos também procuraram. E aconteceu já com várias pessoas, né? Várias situações do Wi-Fi parar de funcionar. O meu foi por isso, né? Porque eu me apaguei muitas imagens. Ele percebeu, né? E achou que eu estava roubando, né? As informações do celular. Mas eu não estava. É o meu celular. Realmente aconteceu isso porque eu fui apagar as fotos. E vida que segue, né? Estou só conversando com você e compartilhando isso. Porque eu precisava, né? Dar uma explicação pra você que me segue lá no Instagram. Porque o porquê da minha ausência, né? Estive bem ativa nos últimos dias, né? Gravei várias histórias. Quando não tinha internet, eu ia lá na cidade, lá na praia, né? Fui na cidade. Eu gravava dos dois modos pra ter no celular. Pra quando chegasse a internet, eu postasse. Assim, eu faço com muito amor. Eu gosto muito de compartilhar. De estar aqui com você no YouTube. De estar lá no Instagram também. Fiquei triste, fiquei. Mas a palavra dessa semana, que Deus tem falado ao meu coração. E até compartilhei várias vezes aqui. E lá no Instagram. Tem live lá. Tem uma live abençoada que eu gravei. Na madrugada de quarta-feira. De quarta pra quinta. E o Senhor falava muito forte comigo sobre confiança, né? Sobre aquele que confia no Senhor será como uma árvore frutífera. Uma árvore que mesmo diante da seca, não vai ter as suas folhas ressecadas. As suas folhas vão estar sempre verdes. Então, eu quero viver essa promessa. Mesmo diante da dificuldade. Mesmo diante da situação contrária, né? Porque pode parecer besteira pra alguém. Mas eu tenho isso como meu trabalho, né? Por mais que eu não possa, né? Agora, nesse momento. Poxa vida, é o teu trabalho que eu não posso comprar um celular? Não posso. Porque no momento eu posso considerar esse trabalho como um trabalho voluntário. Eu ainda não ganho dinheiro com isso. E nem foi o meu propósito em começar. Mas, assim, não é um trabalho porque eu ganho dinheiro. É um trabalho porque eu levo a sério. Assim, é algo que eu faço, né? Pra valer mesmo. Que eu faço de verdade. Não é mal feito. Não é de qualquer jeito. Mas eu não posso ainda comprar um celular com o meu trabalho. Pra fazer o meu trabalho. Mas eu creio que Deus está no controle. E se ele me disse que se eu confiar, ele vai cuidar de mim, vai cuidar de tudo. Eu creio que ele vai abrir as portas e eu vou sim conseguir comprar um outro celular. Não agora, porque não é prioridade nossa. Eu posso sobreviver sem o celular, né? Eu posso viver. Eu fico triste pelas amigas, né? Que estão lá no Instagram. Que a gente conversa todos os dias. Que a gente ora. Que a gente sorriu. Eu fico triste por isso, né? Por estar longe de você lá no Instagram. Mas Deus sabe o tempo de tudo. E na hora certa eu volto pro Instagram. Com um celular bonzinho. Pra poder gravar os stories. Continue orando aí por mim. Orando pela minha família. E eu continuo aqui, né? Nosso louvor do canal. Qual é? Fica combinado assim. Eu oro por você. Você ora por mim. Fica combinado assim. Eu oro por você. Você ora por mim. Fica combinado assim. Eu oro por você. E você ora por mim. E quando eu tiver notícias, eu volto aqui pra gente compartilhar, tá bom? A vida continua. A rotina continua. Agora eu só não vou estar lá no Instagram, né? Compartilhando diariamente. Mas, continuo aqui nos vlogs. Não sei como vai ser a frequência de vlogs. Porque como eu falei, né? Agora eu vou ter que ir pro computador. Editar no computador. E o computador é usado pelos meninos no trabalho. É pra fazer as artes, né? Então, eu não tenho acesso 24 horas no computador. Mas eu vou me dedicar, como sempre. Vou me esforçar ainda mais. E vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Já deu certo. Em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Agora, tô terminando minhas louças. Ainda falo com um pouquinho. Mas eu já terminei, né? O que eu precisava falar com você. Agora, o meu celular é só câmera. Glória a Deus. A gente precisava de uma câmera. Agora, a gente tem uma câmera. Espero que você tenha entendido. Deixa o teu joinha. Não sai daqui sem deixar o teu joinha, que é muito importante. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.